Leonardo da Vinci encarou a vida como um eterno campo de descobertas. Inovador, transitava entre a ciência e a arte e deixou sua marca e alguns segredos em muitas delas. É o grande nome do renascentismo, um movimento que deu início a um novo paradigma, abriu espaço para o desenvolvimento científico e marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Séculos depois, surgiria um novo renascentista, mas agora nos corredores de Wall Street. O nome dele? Jim Simons, o renascentista do mercado financeiro. Discreto, excêntrico, enigmático. Simons não apenas criou um império financeiro, mas praticamente uma filosofia que confronta narrativas tradicionais. Reconhecido por grandes personalidades do mercado, o matemático silencioso ainda é pouco conhecido pelo grande público. Nesse vídeo, apresento a fascinante história do maior trader de todos os tempos. Você vai descobrir como ele conseguiu gerar 155 bilhões de dólares com suas operações e assim tirar alguns insights para a sua jornada como trader. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora! Noventa e seis quilômetros a leste de Wall Street, há uma área em forma de cauda de baleia que separa o estreito de Long Island da Conscience Bay. As mansões desse local, com alamedas de entradas fechadas por imensos portões e vistas de milhões de dólares, fazem parte de um luxuoso condomínio que tem o nome de Oldfield. Os moradores dão outro nome a essas ruas engenheiradas, a Riviera da Renaissance. Isso porque os moradores mais ricos desse lugar, todos os cientistas, matemáticos e astrofísicos, trabalham para o Head Fund Renaissance Technologies. São os criadores e administradores do Medalion Fund, talvez a maior máquina de fazer dinheiro da história. O medalho está aberto apenas para cerca de 300 funcionários da Renaissance e um pequeno grupo de indivíduos profundamente ligados à empresa. O lendário fundo, famoso pelo seu enorme sigilo, gerou cerca de 155 bilhões de dólares em 30 anos. Poucas empresas são objeto de tanto fascínio, humor ou especulação. Todos já ouvindo falar do Renaissance, mas quase ninguém sabe o que acontece lá dentro. Até agora, pouca coisa se sabe a respeito desse pequeno grupo de cientistas, cuja enorme riqueza é maior do que o PIB de muitos países e que influencia cada vez mais a política dos Estados Unidos. A Renaissance é única, mesmo entre os Head Funds, por causa da genialidade e das excentricidades dos que lá trabalham. Para quem está de fora, o grande mistério é como o Medalion conseguiu retornos anualizados de quase 66%. Quais seriam as principais estratégias desse fundo enigmático? Essa pergunta é de um bilhão de dólares. A estratégia dos melhores investidores muitas vezes parece simples. É melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso, diz Warren Buffett. A especulação financeira na contramão do consenso é a tática preferida de George Soros. Investir no que você conhece é a principal lição de Peter Lynch. Jim Simons identifica padrões. Simons é menos famoso do que Warren Buffett, não é controverso como George Soros, tão pouco reconhecido no varejo como Peter Lynch. Talvez seja mais brilhante do que todos eles. Um investimento de 100 dólares no começo de 1988 na Berkshire Hathaway de Warren Buffett, 30 anos depois retornaria 10 mil dólares. O medalhão fund de Jim Simons, os mesmos 100 dólares se converteriam em 2 milhões de patrimônio. A natureza fechada do medalhão muitas vezes o exclui das principais listas de fundos de investimento, mas seu histórico inegável solidifica sua posição como o maior head fund de todos os tempos. Há uma razão pela qual Simons teve esse retorno espantoso? Ao longo desse vídeo, você vai descobrir qual é. James Harry Simons nasceu em 1938 em uma família judia-americana, cresceu em Brooklyn, Massachusetts, recebeu seu diploma de bacharel em matemática pelo MIT em 1958 e doutorado em Berkeley em 1961, aos 23 anos. Os anos de formação foram fundamentais para a mentalidade analítica e sua abordagem inovadora de investimento. Curiosamente, Simons trabalhou no serviço secreto norte-americano ajudando na Guerra Fria. Uma unidade de pesquisa de elite contratou matemáticos para ajudar a decifrar códigos de espionagem soviética. O grupo de inteligência estava em dificuldades na época. Decidiram, então, investir em pessoas como Simons, sem nenhuma experiência em decifrar códigos, mas com um grande poder cerebral. Simons aprendeu rapidamente como desenvolver modelos matemáticos para compreender padrões e dados aparentemente sem sentido. O jovem resolveu problemas complexos, criou um algoritmo ultra-rápido e tornou-se praticamente uma estrela do rock na comunidade de decifração de códigos. Até hoje, permanece em absoluto o sigilo que Simons realmente fez na unidade de inteligência americana e há rumores de que sua personalidade reservada é devido à sua passagem pelo serviço secreto. A partir daí, Simons começou a dar aula no MIT, mas ao contrário de seus colegas acadêmicos, Simons era atraído por dinheiro e queria ser extremamente rico. Ele queria encontrar padrões ocultos nos mercados. Seu primeiro passo foi convidar um velho amigo, Leonard Baum. Baum também era um gênio da matemática e criador do famoso algoritmo Baum-Elt. O algoritmo fazia estudos fundamentalistas, analisando uma cadeia de eventos e estimando probabilidades. Simons e seus parceiros investiram em muitos computadores caros, enormes quantidades de armazenamento de dados e conexões de alta velocidade, aos quais ninguém mais no mundo dos headfunds tinham acesso na época. Combinaram toda essa enxurrada de dados com matemática preditiva. Então, em 1978, fundou a Money Metrics, uma gestora de recursos inicialmente com abordagem fundamentalista, com a utilização de algoritmos. Ele sentiu que deveria haver uma forma mais estatística de ganhar dinheiro no mercado. Olhei os gráficos e os analisei. Eles não me pareceram aleatórios. Pareciam meio aleatórios, mas não completamente. Achei que deveria haver anomalias nesses dados que poderiam ser exploradas. Naquele momento, quante era uma palavra desconhecida e o aspecto emocional do mercado incomodava Simons. O fundo realmente não foi tão brilhante até o início dos anos 80. Reconhecendo a necessidade de cada vez mais incorporar metodologias baseadas em dados, Simons conduziu a empresa para a integração da análise quantitativa, levando a Money Metrics a novos patamares, multiplicando o capital em seis vezes em 1980. Agora, com uma abordagem puramente sistemática, nascia oficialmente a Runa Sense Technologies. Essa transformação marcou um momento crucial na carreira de Simons. Para aprimorar seus sistemas quantitativos, adotou o método de Kernel, permitindo que seus computadores identificassem padrões não lineares. Embora bem sucedida na negociação de moedas, commodities e títulos, inicialmente enfrentou desafios para gerar lucros significativos com ações. No entanto, a decisão de Simons de contratar programadores do IBM, duas estrelas na época, provou ser um ponto de virada, impulsionando um crescimento sem precedentes. Robert Merson e Peter Brown desenvolveram uma nova versão do sistema que aumentaria a capacidade e duplicaria as estratégias bem-sucedidas e reduziria as perdas. Mesmo durante a crise financeira de 2008, quando o mercado caiu 37%, o Medalion Fund obteve um retorno de 152%. Há relatos de que o Medalion chega a fazer 150 mil operações por dia. As estratégias, obviamente, têm limitações. Uma é que a escala é restrita. O fundo negocia com base em sinais de curto prazo. Simons afirma que, quanto mais reduzido for o prazo, maiores serão as ineficiências do mercado e maior será a probabilidade de um algoritmo ser bem-sucedido. Numa entrevista para a New Yorker, ele diz É como a previsão do tempo. Quanto mais próximo, maior a certeza. Ou seja, mais fácil para o fundo ganhar dinheiro no curto prazo. Mas a visão de curto prazo reduz a capacidade de atuação. Não há liquidez suficiente para que o fundo cresça cada vez mais. esteja aberto ao público. A Renascense tem agora fundos abertos que negociam em horizontes mais longos. Mas os retornos nunca foram tão impressionantes como o Medalion. Em All Street, descrevem frequentemente a Renascense como a maior máquina de fazer dinheiro da história. Embora Simons saiba como teve de continuar a adaptar o seu modelo para se manter à frente da concorrência. O histórico poderoso chefão da Renascense deixou o cargo de CEO em 2009. Mas a misteriosa empresa continuou com o seu desempenho notável. A história de Jim Simons não é apenas de sucesso financeiro. É uma prova do poder da curiosidade intelectual, análise rigorosa e inovação constante. Suas primeiras atividades acadêmicas, juntamente com a sua determinação inabalável, moldaram a sua filosofia de investimento. Com um profundo conhecimento de matemática e propensão a explorar problemas complexos, Simons abordou os mercados financeiros com a mentalidade científica, buscando constantemente padrões e oportunidades que outros poderiam ignorar. O sucesso de Simons no mundo dos investimentos não só lhe trouxe riqueza pessoal, mas também o posicionou como um proeminente filantropo e está frequentemente na lista dos principais bilionários da Forbes, embora o matemático silencioso e enigmático evite cuidadosamente a exposição. Então, o setup do Medallion Fund, como que funciona? Evidentemente, a gente não tem como descobrir exatamente quais são as estratégias do fundo, mas a gente tem algumas ideias, um conjunto de regras do Medallion Fund, de acordo com o que está apresentado em diversos artigos, matérias, entrevistas aí pela internet. Bom, primeiro ponto aqui, modalidade operacional, day trade e swing trade. No day trade, operações de minutos até segundos ali mesmo, são operações muito rápidas, 150, 300 mil operações por dia e no swing trade, no máximo dois dias. Então, fica posicionado ali no máximo dois dias, isso é o que a gente sabe. Ah, Rafael, então o swing trade mais longo não funciona? Cara, óbvio que funciona, claro que funciona. O que eu estou apresentando aqui é o Medallion Fund, a forma que o Run Ascent trabalha em cima do Medallion Fund. Existem várias formas de você ganhar dinheiro com day trade, swing trade curto, longo. Quando a gente fala de técnica, é a mesma coisa, dá para ganhar dinheiro com gráfico de candle, com renko, com gráfico de pontos, com indicador, sem indicador, com leitura de fluxo. Enfim, não sou eu que vou ficar falando mal de técnicas operacionais aqui. Aliás, não vou ficar falando mal de ninguém, de nada aqui. Quem fica fazendo isso está em uma frequência abaixo. Taxa de acerto do Medallion Fund. Nesse período de 30 anos que o Jim Simons ficou lá, 50% de taxa de acerto. Então, essa aqui é a frase do CEO do Run Ascent, na realidade, ex-CEO do Run Ascent também, nós estamos 100% certos 50% das vezes. Você pode fazer bilhões assim. Ou seja, com 50% de taxa de acerto e, por exemplo, um e-mail de payoff, você já faz uma quantidade de dinheiro absurda. Principalmente esse pessoal aqui que usa uma alavancagem assustadora. Bom, então qual foi a metodologia que levou o Medallion Fund a alcançar 66% ao ano em 30 anos? Foi 80% bruto, 66% descontando os impostos e 39% já líquido. Então, desses 66%, descontou a taxa de administração que ia para os administradores, Jim Simons, Robert Merrison e Peter Brown. Então, ficou uma média de 39% líquido, mas 66% foi descontando os impostos dos 80%. Isso em 30 anos, que é algo brutal. chega a ser algo perturbador. É claro que, em um curto prazo, é muito mais comum você ver retornos de 100%, 200%, 1000% em um ano, dois anos, dependendo do capital também. Transformar 10 mil em 100 mil é relativamente mais fácil do que você transformar 10 bilhões em 100 bilhões. Porque não é só, entre aspas, os 10 bilhões. Tem alavancagem nisso também. O que acontece? O fundo vira uma baleia dentro da piscina. Peter Lynch, que eu cheguei a comentar aqui nesse vídeo, o lendário gestor do Fidelity, ele fala que o trader, pessoa física, tem vantagem sobre o institucional. Muito por conta disso, da agilidade e da liquidez. Um gestor muito grande é um transatlântico, não consegue alterar a rota facilmente. A gente aqui, pessoa física, trader, é uma lancha. Então, a gente consegue entrar e sair da operação rapidamente. Dá 10 mil reais na mão do Jim Simons, ele faz um bilhão rápido. Então, vamos lá. Como? Metodologia que levou o Medal Fund a alcançar 66% ao ano em 30 anos. Primeiro ponto, abordagem objetiva. Um olhar sistemático para reduzir as emoções. De qualquer forma, você vai precisar fazer análise. É uma leitura de mercado. Mas quanto mais objetiva for a sua estratégia, melhor. O pessoal da Renaissance também faz análise para continuar rodando negócio. Segundo ponto, alavancagem. Para ter esse tipo de multiplicação de capital, gigantesca, o fundo também precisou de alta alavancagem. Não tem como. Não tem como fazer um valor desse, um valor assustador, fora da curva, totalmente, sem alavancagem. Diversificação extrema. Desde que o fundo entrou no mercado de ações, com algoritmos do Robert Mercer e Peter Brown, o fundo atingiu outro patamar. Não era questão da rentabilidade em si, mas é que o fundo conseguiu operar mais. Então, ele começou a operar ações e quanto mais operações ele faz, mais ele ganha. Tem mais possibilidade de fazer dinheiro. Eu ia falar sobre diversificação de estratégias aqui nesse vídeo, mas como vai ficar muito longo, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Forte gestão de risco. Embora o fundo use alavancagem bem alta, também é preciso de um controle de risco rigoroso. Uma coisa que ele usa é o critério de Kelly. Se eu fosse falar disso aqui também, o vídeo ficaria gigantesco. Então, fica para uma próxima oportunidade quando eu for falar de um outro personagem aqui do mercado que também utiliza o critério de Kelly. Então, aqui o conceito de uma das estratégias do fundo, eu tenho aqui o ativo A e o ativo B. Esses dois ativos normalmente são negociados entre si por um determinado valor. Vou imaginar o seguinte, eu tenho aqui o petróleo bruto e gasolina. Para simplificar, vamos dizer que historicamente o ativo B negocia com um prêmio de 10% em relação ao ativo A. O que é isso? Olha lá, eu tenho R$ 50 aqui do ativo A e o ativo B negocia com um prêmio de 10%. 50 mais 10%, 55. Com o tempo, esse padrão pode ser alterado. Num determinado momento, o ativo A e o ativo B são avaliados pelo mesmo preço. Olha só, o ativo A valendo R$ 60 e o ativo B também R$ 60. Só para você entender o conceito aqui. De ensaiar nos seus modelos matemáticos lá, veria isso aqui e falaria, minha matemática diz que 99% das vezes, hipoteticamente, ele vai ter a probabilidade em cima disso, o ativo B valerá 10% a mais do que o ativo A. Então, eu aposto que eles voltarão a esse spread com o tempo. Então, eu vou comprar o ativo B e vou vender o ativo A, porque é uma grande probabilidade de que, com o tempo, o ativo B valerá 10% a mais do que o ativo A. Essa aqui é a ideia básica dessa estratégia. Fechou, pessoal? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço! E aí . Obrigado.